Viva malto, eu sou o Sandro Caminho e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Há quanto tempo é que já não ouviam esta mítica frase do início do meu podcast? Já há algum tempo, eu tenho lançado poucos episódios, estive aí umas semanas sem lançar, porque coincidiu com as férias da Micaela e vocês sabem que eu não gosto de trabalhar quando ela está de férias, porque eu não tenho férias marcadas, ela tem, então vamos arranjar uma forma de isto fazer sentido para os dois. E também tenho andado a produzir umas merdas, a montar umas merdas, eu levantei um bocadinho o véu sobre isso no último vídeo do Patreon, que eu lancei ontem, porque eu estou a gravar isto na sexta, mas sei que este podcast só vai sair no sábado, enquanto o vídeo do Patreon saiu na sexta. Foda-se, eu percebo muito desta merda. E então não tenho tido o tempo e a disponibilidade para gravar o podcast como eu pretendia, de qualquer forma estamos a voltar agora. E aí, muito obrigado a toda a gente que mandou mensagem e tweets, alguns deles a ofenderem-me, a dizer, ó filha da puta, onde é que está o episódio? E isso é muito simpático da vossa parte. Quem está a ver no YouTube, ao invés de estar a ouvir apenas nas plataformas de distribuição do podcast, vai ver que estou neste momento num cenário apocalítico, basicamente, porque está todo fudido, não há aqui nada, há uma mesa torta, super baixa, eu estou aqui no meu escritório, só que não tenho praticamente nada. Estou muito despido, a planta que eu tinha no meu podcast não está cá, as luzes que eu tinha servido com outras não estão cá. Esta cadeira está porque foi uma sorte, porque eu troquei, aliás, eu estou neste momento a montar um cenário para um conteúdo, estou a montar esse cenário lá na Foia Produções, na minha agência, e então eu levei muito do meu material, porque embora esteja a gravar lá, eu não quero ficar totalmente dependente da produtora. E então está a ser quase um projeto de autor dentro da produtora, e está a ser um processo muito divertido, muito cansativo, muito mais do que eu estava à espera. O conteúdo está muito giro, mas o visual, pá, foda-se, eu não sou um gajo, com muito bom gosto. Eu tenho umas noções, mas depois eu não consigo... Imagina, aquilo que está na minha cabeça não é o que eu depois apresento. Eu acho que esta merda acontece principalmente a pessoas que desenham mal. Eu também desenho muito mal. Imagina, na minha cabeça, eu sei perfeitamente onde é que tem de estar o traço de uma feição do nariz e o caralho. E assim que a caneta que eu estou a segurar toca numa folha de papel, pá, não sei o que é que se passa no universo, parece que o meu cérebro diz, e se eu me esquecesse de tudo agora, e esta pessoa tivesse antes uma cara de cavalo? Epá, e as linhas ficam todas uma grande merda, não sei porquê. Na minha cabeça é tipo, ok, é aqui, vai para dentro, e depois quando tu começas a fazer, ficas tipo, eeeh, epá, esta pessoa teve um acidente aqui de cara. E então, isso é o que me acontece, quando eu estou a tentar montar cenários. Então está assim, muito cansativo nesse sentido, porque faz, grava, merda, faz, grava, merda, faz, grava, merda. O que, a minha calma, é que um colega meu, epá, não vou estar a mencionar quem foi, para não estar, eu não quero que eu o mencione, é um gajo que já fez muita coisa para a televisão, eu mostrei-lhe o conteúdo e ele disse, pá, o conteúdo está bom. Tipo, o cenário, os ângulos, as câmeras, tudo isso, pá, tivemos ali a debater como é que aquilo podia ficar melhor, mas em relação ao conteúdo, que ainda é aquilo que eu acho, pá, que é mais importante, porque é que ao ser o conteúdo é rei, estás a ver, contra Antisking, epá, está fixe, está fixe, está minimamente controlado, está interessante, vamos embora. E então, pronto, perdi muito tempo a fazer esse programa, a estudar merdas para esse programa, aquilo é o resultado, aquilo é uma mistura de não sei quantos formatos, ao mesmo tempo, eu vou buscar inspirações, aquilo é uma cena de jogos, eu vou buscar jogos, pá, já fui buscar merdas, sei lá, há jogos que já são conhecidos, digamos assim, tipo, de certeza que já viste aquele jogo a ser feito em outro programa, há jogos que eu lembrei, tipo, olha, era giro a ver um jogo assim, 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 que no fundo aquela merda veio porque estava a conversa com alguém, ou porque viu um programa qualquer e disse, pá, se isto fosse antes, ou quanto vai mais giro? E então, esse processo criativo está a ser giro, a parte do programa em si está a ser giro, a parte do cenário está a ser, pá, muito cansativo. Depois cá em casa, nós estamos bem, mas ontem também foi um dia meio agitado, porque cinco gatos tiveram de ser vacinados, e a caralho, antes da doutora vir, enfermeira vir, veterinária vir, não sei, não sei o que é que a senhora faz, não lhe perguntei a função, mas ela veio cá a casa e vacina-me os gatos, não é mesmo? Mas ela ligou, tipo, sei lá, 15 minutos antes de vir, porque o hospital é perto da minha casa, disse, olha, só para ter certeza, os gatos são meigos, e eu disse, pá, e depois arrependi-me, porque eu disse-lhe que sim, eu devia ter dito, ui, não, esqueça, isto, esqueça, olha, eu até lhe vou ser sincero, quando vocês estiverem a vacinar, eu vou sair da divisão, é pá, não, porque eles ficam, ficam ressentidos e atacam toda a gente, mas não, disse-lhe a verdade, que eu disse, não, são fofos, é pá, e ela chegou, gatos a dormir em cima da sapateira, e o caralho, levam a vacina, e é tipo, ok, é para ir embora agora, assustados, a fugir para debaixo da cama, até a dita da tiga, estava cheia de medo, pá, nenhum, nenhum fez nada, nenhum atacou, eu até fiquei, um dia me assaltam a casa, estes caralhos, tipo, chega a casa, não só me roubam a casa, como me levam os gatos, e nem é preciso muito, acho que é só dizer, bora, e eles, ah, está-se bem, também és fixe, então acho que pega os meus gatos para qualquer pessoa, só porque eles são muito fofos, olha, uma série, que eu ando a ver, e que é muito fixe, e eu já falei disto no meu canal de transmissão no meu Instagram, mas reforço, chama-se Hex, H-A-C-K-S, é uma série sobre stand-up comedy, principalmente, mas também sobre amizade, sobre aprendizagem, e sobre o crescimento pessoal, que é muito, muito, muito fixe, está disponível na Max, eu estou agora para ir no quinto, ou no sexto episódio da terceira temporada, vou agora para o sexto episódio da terceira temporada, acho que são oito ou nove episódios da terceira temporada, e depois só volta para o ano, oh, mas, ao menos estamos aí, é uma ótima série, aconselho a toda a gente, vejam, a terceira temporada está, está fixe, só que tem uma merda, epá, eu não quero parecer antiquado com o que eu vou dizer, mas não há forma de, de não parecer antiquado com o que eu vou dizer, que é, faz-me muita confusão, a necessidade, não é necessidade, mas o gosto por, em séries, epá, tu dares-me desnecessariamente cenas sexuais, muitas delas, epá, não, não melhoram nada, a narrativa em si, e, epá, e eu acho sempre que é tipo, eu já percebi que eles estão a comer, estás a ver? Eu já percebi que eles estão a comer, eu não preciso de, de estar a ver, estás a dizer, eu não gosto, porque eu fico sempre tipo, porque é que eu estou a ver estas duas pessoas, a comer-se, agora, tipo, estavam a discutir, epá, e começam a se beijar, já está o gajo em tronco nu, já está ela só de sutiã, e é tipo, ok, já percebi que eles vão opinar, e não, ainda fica ali mais 20 segundos a vê-los aos amassos, e um close na mão no rabo, e não sei o quê, e agora sim podemos ir embora, e eu fico, para que é que tu me deste estes 20 segundos a mais? Eu, eu, eu não precisava, eu já percebi, eles vão se comer, porque se tu não mostravas nenhuma interrupção, eu paro do princípio que eles se comeram, tu davas mais 20 segundos de amassos, e depois bazares, é a mesma merda, ou seja, eu vou assumir que eles se comeram, só que ele vai com mais 20 segundos, e nunca são, nunca fica bonito, eu não me lembro de uma cena, em que a malta se coma, e que fica bonito, acho sempre que é, pá, vem sempre de um sítio muito carnal, e não sei o quê, que tem uma componente, e eu entendo isso, é pá, só que foda-se, tanto tempo, tanto tempo, é pá, não sei, acho que há merdas que é, é pá, é para te chamar a atenção, é como nudez, eu também sou um bocado reservado em relação a, porque é que esta pessoa apareceu, o que é que as mamas de fora, porquê, e atenção, e muitas das mamas de fora, que eu vejo em séries e filmes, ótimas mamas, ótimas, ótimos cuxa, foda-se, pelo amor de Deus, se houvesse daquilo, sempre, pá, maravilha, a minha pergunta é, porquê que há daquilo ali, atenção, nada contra mamas fantásticas, pá, no sítio, redondinhas, com um gajo, olha que foda-se, que trabalho que deu, encontrar este par de mamas, mas, porquê que ela está com elas de fora, não sei, não sei, incomoda-me, aí incomoda-me, imagina, acho que é, é a mesma merda de, meter-se esse tipo de cenas, em narrativa, é o mesmo que a malta que mete narrativas em filmes porno, é tipo, pá, quem vem para aqui, não é para criar essa merda, estás a ver, quem vem para um filme porno, não quer perceber, se há um problema na escola, e que a filha agora, tem de ficar, uma hora a mais, com explicações, com um professor, que é quase da idade dela, embora, embora ela esteja, para tentar fingir que tem 15 anos, ou o caralho, embora seja uma mulher já com 30 e tais, às vezes mais velha do que eu, e tal, e tipo, ah, senhor professor, eu não sei, agora, pá, claro que sabes, vais ter de chupar a pizza, porque é que estamos aqui, teve esta conversa, e, e, numa série normal, é a mesma coisa, que é tipo, ok, estão-se a comer, estão-se a comer, ok, estão-se a comer, estão-se a comer, ok, estão-se a comer, e porquê que ainda estão a comer, ok, mudou de cena, para um dia a seguir dizer, então comemos, já comemos, eu sei, mostraste-te demasiado, então, acho que houve uma ou duas cenas, que eu fiquei tipo, porque não é intimidade, percebes, não é, imagina, há cenas, em que tu vês duas pessoas na cama, e tu percebes a forma como os corpos se mexem, como se tocam, a história que estão a contar, o que dizem, as pausas, e o caraças, tu percebes que ali estão-te a contar qualquer coisa, a partir do momento que estão só aos amassos, e aos beijos, e o cara, é pá, só ouves tipo, foda-se, pá, a mim faz-me confusão, levavam com este bocadinho da SMR, sem terem a contar, mas também é para acordarem para toda a vida, no outro dia, vi uns tiktoks, eu acho que foi um tiktok, era um conjunto de vários, irritou-me subentemente, e atentos, foda-se, e é horrível eu estar a dizer isto, porquê? Era tudo malta que estava numa cadeira de rodas, ok? Eu vou, vou dar aqui uma pausa agora, pronto, era só malta que estava numa cadeira de rodas, e porquê que me irritou? Porque aquilo era tipo, uma pessoa numa cadeira de rodas, eu entrei num carro, e o condutor estava bêbado, entrei num carro, e o condutor estava bêbado, o condutor disse que não tinha sono, mas afinal tinha, o condutor disse que não tinha sono, mas afinal tinha, ou seja, mano, eu me parei sete ou oito pessoas, a dizer que estava numa cadeira de rodas, porque o condutor fez qualquer merda, e eu, eu começo a ficar com alguma merda, porque é tipo, bro, yeah, também tens culpa, foda-se, oh malta, a sério, eu sei, foda-se, cuida, caralho, atenção, estamos a falar de uma pessoa que ficou numa cadeira de rodas, meu pai estava numa cadeira de rodas, eu buidei com isso diretamente, é uma merda, ok? é uma merda, mesmo que a malta diga, não, mas nós somos autónomos, não, é uma merda, é uma merda, acredita que é uma merda, eu sei que é uma merda, e não desejo essa merda para a minha vida, nem para as pessoas de quem eu gosto, ah, e para as pessoas de quem tu não gostas, estou-me a cagar, estou-me a cagar, não há aquela merda do, eu não desejo isto ao meu pior inimigo, mano, ao meu pior, ao pior, ao pior inimigo, ao pior, pá, estou-me bem a cagar para ele, estou-me bem a, ah, eu não sei quem, agora teve um acidente, tentado-me a cagar, pá, ok, pronto, e então, e então, o que é que tu queres que eu faça? Caguei para ele, pronto, dito isto, quando eu digo que também tem culpa, é, foda-se, vamos lá perceber aqui uma coisa, se eu tiver boleia com alguém, e essa pessoa está, notoriamente embriagada, e eu aceito entrar no carro com ela, eu estou a compactuar com os riscos, ok? Há um acordo entre nós, que é, tu beves o carro, imagina, é raríssimo eu ir no carro de alguém, mas tu eras o carro, eu vou no teu carro, eu confio na tua condução, tu não estás em condições para eu levar o carro, eu digo, mano, tu não estás em condições para eu levar o carro, e tu dizes, não pá, mas eu vou levar o meu carro na mesma, eu aqui tenho duas opções, ou eu digo, pá, já, vou levar o carro, eu já, aliás, tu vais levar o carro, eu já percebi que isto vai dar merda, mas eu vou entrar, e pronto, olha, estou consciente dos perigos, ou tu dizes, ok, então, desculpa lá, mas eu não estou para me arriscar, eu não vou contigo, porque notoriamente não estás em condições, a ideia do, eu estou todo fodido, tu estás todo fodido, queres levar o carro, estás bem, pum, temos um acidente, pois é, pá, já viste, o gajo estava todo fodido, ó mano, parece que é uma, é uma culpabilização fodida, meu, porque eu meto-me na posição do outro lado, que seria, eu tive um acidente, a outra pessoa, pá, que entrou no carro comigo, pá, confiou em mim, confiámos na cena, olha, queres escutar o teu boeio, eu quero que me dizes boeio, de repente eu tenho um acidente, e a pessoa fica, foda-se, o teu gajo estava todo fodido, e eu vou, pá, não sei, parece-me, parece-me o colocar de uma culpa, excessiva, em alguém que independentemente, estava a fazer uma merda terrível, né, que é conduzir o embriagado, isso é terrível, metes em risco, não só a tua vida, como as pessoas que vão no teu carro, como as pessoas que vão nos outros carros, porque tu podes ter um acidente com outro carro, ou seja, para além de estás a fazer isso, estás a, estás depois a ser ainda, culpabilizado, porque foda-se, ai, a culpa é deste, filha da puta, é pá, não sei, eu vejo aquilo muito, de, era uma merda que tu também podias ter evitado, não evitaste, e estás a mandar a culpa, só para cima de alguém, é pá, que, certamente que não está contente com o que fez também, estás a ver, e então fez-me muita confusão, a forma leve, como se culpa essa merda, e onde eu quero chegar, eu peço desculpas que estou a ser um pouco, um pouco confuso, porque isto é mesmo um ponto, que eu, que eu levo muito a sério, pá, porque é a nossa segurança, e nós temos de perceber, se o que a outra pessoa está a sugerir, se é bom para nós ou não, e, se imagina, já, e atenção, e vou já dizer esta merda, como é óbvio, há, em toda a minha vida, já houve situações, em que, um, eu conduzi, com mais álcool no sangue, do que deveria, ah, nunca ao ponto, está-lhe fodido, não, mas, acusavas, já acusavas, podia ser, 05, podia ser 06, mas acusavas, ah, e também já andei no carro, com uma alta, que eu fico, fazia isto, gajo, Zé, mas tu estás bem, estou, 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 é, caralho, guinaste ali um bocado no passeio, ou seja, eu não estou a dizer que, não, não, tudo o que eu faço, é na zona, segura, não, já houve um bocadinho de pé, um bocadinho na área de risco, agora, se eu entrar no carro, com um amigo meu, que está notoriamente, todo fodido, é pá, eu acho que eu também tenho culpa, se o deixar conduzir, estás a ver, agora tu diz-me assim, ó Ruben, mas estás numa situação, em que imagina, tu não tens carta, ou seja, eu não tenho carta, e a pessoa com quem eu estou, que está a conduzir, está notoriamente bêbada, e estamos, pá, em Faro, ou seja, tenho família em Lisboa, tenho família na Póvoa de Varzim, não tenho ninguém em Faro, foda-se, e o bacano, diz, então, olha, vai de autocarro para cima, como é que é? E há, ok, entendo, aí é uma situação, muito específica, em que pá, realmente, caralho, eu vou com este gajo, eu não vou, não sei, tinha mesmo de perder muito tempo a pensar, tinha de olhar para a minha carteira, e perceber, foda-se, eu não posso antes gastar aqui 200 euros, e ir do Uber, até não sei aonde dormir, não sei aonde, e apanhar um autocarro, se calhar, é mais seguro, se calhar é mais seguro, eu acho que a cena mais arriscada que eu faço, e agora eu falo em nome de mim, e de muitos colegas meus, se há uma merda muito arriscada que nós fazemos, é conduzir com sono, foda-se, e malta que trabalha no show business, show business parece que é uma merda do caralho, mas malta que trabalha assim, em espetáculos destes, ou seja, em teatros, eventos, pá, nas festas do verão é fudido, pá, estamos a falar, imagina, há DJs que saem às 5 da manhã do trabalho, mano, se calhar eles acordam mais tarde, e não sei o que, e babababá, podemos tentar encontrar aqui uma série de merdas, agora imagina, eu hoje, acordei, eram 10 da manhã, que não é tarde, não é cedo, 10 da manhã, imagina, que eu tenho espetáculo, logo à noite, tinha hoje espetáculo, pá, em Lisboa, ou seja, vou daqui para Lisboa, faço espetáculo, o espetáculo está para cá para as 10 e meia, atrasa para as 11, demora me meia noite e meia, saio de lá, vou comer qualquer coisa, há uma e meia da manhã, estou a subir, ou seja, vou chegar cá a casa às 4 e meia da manhã, vai-me dar o sono, inevitavelmente, ok, e eu já fiz isto algumas vezes, isso acho que é o mais arriscado que nós fazemos, que é, acordamos demasiado cedo, para a hora a que tu vais trabalhar, é o mesmo que imagina, tu que entras às 9 da manhã no trabalho, acordares à meia noite, então, puta, acorda à meia noite, e quando tu começares a trabalhar, estás bem, no final do dia, tu já vais estar, foda-se, o que é que se passou, e há, e há, é claro que tu vais dar sono, acordaste às 10 da manhã, estás a chegar a casa às 5, estás com 19 horas no lombo, e há, puto, tu vais estar com sono, agora há sempre um caralho, há sempre um caralho, é, isso não é nada, porque eu trabalho, pá, trabalhas, e então, pá, e como tu te cansas de fazer uma merda fodida, mas ninguém se pode cansar de fazer uma merda menos fodida, foda-se, eu já me irrito com comentários em antemão, porque eu sei que há burros, caralho, há burros que embirram, que é o que eu estou a fazer agora, estou a embirrar com uma pessoa que nem existe, mas há, há merdas que cansam, e que te podem meter em risco quando estás a conduzir, o álcool para mim é mesmo daquelas merdas de, oh mano, não leves o carro, não leves o carro, eu não sei se eu contei aqui, vou ver aqui no guião, porque eu por acaso não sei, se eu contei, aquela noite de Trancoso, em que eu vim com, vim com o Marco, em que, nós, passámos ali numa, numa discoteca, ok, e, quando nós estávamos a passar, pela discoteca, o Marco veio cada vez a casa, nós, nesse dia, que eu fui no dia a seguir, e nos atrancou, fomos a uma festa, vou contar muito rápido, para a moda perceber, fomos a uma festa em casa de um amigo meu, bebemos o Marco mais do que eu, no final, viemos para casa, deixei a Miquela em casa, e fui-lhe mostrar uma discoteca, cá aqui na zona, que é o One, acho que é o One, nunca lá fui para casa, mas pronto, o gajo viu um face-to-luz no céu, e eu disse, olha, vou-te mostrar a discoteca ali ao fundo, mandaram-nos parar à porta da discoteca, eu acusei 0.0, porque é porque parei de beber muito cedo, e o Marco, que parecia que estava bem, pá, acusou 1.04, ou 1.0, pá, mais de 1, estás a ver? E nós ficámos, caraca, e o Marco estava a falar comigo como se nada fosse, e aparentemente estava todo fodido, e afinal, ou seja, aliás, aparentemente estava normal, e afinal estava todo fodido, mas estou a dizer isto porquê, como eu sabia que eu ia conduzir, eu parei de beber mais cedo, e se calhar se eu não o tivesse feito, o Marco tinha entrado no carro comigo, e eu não queria que, tivemos os dois bêbados, percebemos os dois o que é que vai acontecer, onde nós vamos ter de conduzir bêbado, que depois houvesse a culpabilização de, então estávamos nisto juntos, e afinal a culpa é mais de um do que de outro, eu acho que isso ficou, pá, não sei, eu não gostei do vídeo, mesmo por causa disso, senti mesmo, foda-se, é claro que vocês estão na merda, é claro que vocês estão na merda, é claro que vos tiraram, vai muito além da mobilidade, tirávamos uma parte significativa daquilo que vocês são na vossa vida, mas foda-se, ainda assim não fiquei muito, pá, não sei, não fiquei muito contente, mas pronto, também aqui o vídeo não é sobre mim, por isso que se foda, olha, os Brancos com o Sucre acabaram, foda-se, ainda não tive um episódio de podcast desde que acabaram os Brancos com o Sucre, os Brancos com o Sucre acabaram, e neste episódio já sei que vão recomeçar os novos dia 28 de Outubro, ah caralho, não há tempo, não há descanso, não há descanso, entretanto os bilhetes para o Sá da Bandeira já só faltam, aliás, já só há bilhetes para o primeiro e para o segundo balcão, há menos de 300 bilhetes, estamos a dois meses do espetáculo 2, e estamos com menos de 300 bilhetes, pá, isso é incrível, abrimos de data em Lisboa, que conseguimos, já está praticamente esgotada a primeira sessão, acho que há tipo 20 e poucos bilhetes disponíveis, vamos ter de abrir uma segunda sessão, que vai ser possivelmente como da outra vez, vamos abrir uma a 7, o que vai ser fixe, o que vai ser fixe, que assim dia 15 faço duas sessões em Lisboa, dia 20 faço o grande final em, no Porto, no Sá da Bandeira, e vai ser porreiro, lancei uma ótima conversa, eu gostei muito do episódio do podcast da semana passada, com o Ant, eu gostei mesmo muito da nossa conversa, não sei se vocês ouviram ou não, já agora oiçam e deem-me o vosso feedback, eu gostei muito, porque foi, como é que eu posso dizer, foram duas visões, a minha e a dele, embora haja muitos pontos, que eu sinto que se complementam, houve ali alguma fricção de ideias, ou seja, não foi entre nós, foi entre as nossas ideias, temos pontos de vista diferentes, em relação àquilo que é o rumo do entretenimento visível digital, e então acho que é uma conversa muito interessante, aconselho-vos a ver se isto for um assunto que vos interessa, é para aí a partir dos 30, 40 minutos, é a reta final do podcast, é sobre a diferença, tu criares conteúdo para a televisão, ou criares conteúdo para o YouTube, eu gostei muito da conversa, então convido-vos, convido-vos a irem assistir, a semana passada, a semana passada não, há duas semanas fui a Lisboa, e fui a Lisboa pela primeira vez, em muito tempo fui a Lisboa a transportes, e esse também é um ponto que eu gostava muito de contar aqui, fui a transportes já não ia há muito tempo, a malta pode me perguntar, Ruben, porquê é que foste de transportes? Porque no dia, no dia, estive o espetáculo dia 12 de setembro, em Lisboa, fui atuar ao mercado de Santa Clara, com o Pedro Alves e com o Carlos Moura, e então nesse dia, eu acordei na prova de Varzim, tenho de estar em Lisboa, o mercado de Santa Clara é o mercado na parte de cima da Feira da Ladra, isto para a malta ficar contextualizada, quem não sabe onde é que isto é, ou vai ao Google ou foda-se, e então eu, duas e meia da tarde, eu tinha de lá estar por volta das seis, para fazer o soundcheck, eu disse, ok, duas da tarde, arranco, tinha o carro aqui à porta do prédio, pá, vou embora, duas e meia dá-me mais do que tempo, ainda parar a mais, se for necessário, e não sei o quê, ligo o carro, sim senhora, pisa em embreagem, e não é que ela foi dela à cona, eu, então, não sobe, não, a embreagem ficou em baixo, e eu, ai meu Deus, puta, instala-se o pânico, eu ia gravar um podcast, com o Gonçalo Braga, lá, lá a Lisboa, sobre os morangos, e sobre o trabalho dele, e o caminho dele, epá, o Gonçalo Braga, já agora, para quem está mais atento, é o Bruno, o Bruno dos Morangos com Açúcar, foda-se, tu não é que o carro vai de cona, tive que tirar tudo do carro à pressa, mochilas com as câmaras, e o caralho, e agora, como é que tu vais para Lisboa, maluco, chamei um Uber, povo de Varazim, Campanhã, mano, 60 paus, mano, que eu paguei, às 3 da tarde, e eu assim, foda-se, pague 60 paus, para chegar a Campanhã, bilhete de comboio, 44 paus, sei que é mais barato, mas foda-se, fui, aliás, tinha de ser àquela hora, que é o alfa, e eu odeio andar de alfa, não sei se é pela velocidade, se é pelo material, aquela merda corta-te um bocado a rede do telemóvel, mas pronto, fui, os bancos são fixos, os bancos são fixos, os da primeira classe são porreiros, eu já vou explicar o que é que eu estou a falar dos bancos, porque os da segunda são meio rios, meio pizza, então a gente, eu fui para Lisboa, estás a ver, ou seja, apanho um Uber daqui, para o Porto, no Porto, apanho o comboio, para Santa Apolónia, e em Santa Apolónia, percebo-me que a pé, ainda ia demorar tipo 20 minutos, até ao sítio do jantar, que não era no mercado, era um bocadinho mais desviado, então chama mais um Uber, pá, cheguei, imagina, eu comecei a estressar, às duas, e um quarto, duas e vinte, quando o carro se fodeu, pá, pode-se dizer que relaxei um bocado no comboio, depois voltei a estressar quando lá cheguei, ou seja, eu só consegui relaxar a sério, quando estou, já no final do espetáculo, porque eu chego a Lisboa, entro no restaurante, em menos de, sei lá, seis minutos, estava a comer carne de porca alentejana, e eu foda-se, o que é que se dá a passar, já apanhei, dois Ubers, um comboio, porque é a merda do não estar a contar, não é eu ter de fazer isto, é eu ter de fazer isto, sem estar a contar, eu foda-se, e agora, e agora, e agora, como, vamos para o espetáculo, que ocorreu muito bem, pá, fui muito bem recebido, muitas pessoas, a virem falar comigo no final, pá, por isso, muito obrigado, se alguém está a ver este podcast, esteve lá, muito obrigado, foi um espetáculo muito fixe, e então, só me acalmei depois, e eu estava, foda-se, que dia de merda, só que nesse fim de semana, que foi o fim de semana, onde nós festejámos, o aniversário do meu avô, nós festejámos, o aniversário do meu avô, 94 ampolas, 94, foda-se, eu se chegasse, a 94 anos, como ele chega, pá, aliás, eu se chegasse, sei lá, meu, se eu aos 80, tiver como o meu avô, está nos 94, se eu aos 70, e não estou a gozar, tiver como o meu avô, aos 94 está, pá, está sharp, a nível de cabeça, percebe tudo, não é, que eu, avô, estás movido, não, foda-se, está ali contigo, e está interessado, caralho, está interessado, como é que está o teu trabalho, como é que está a tua vida aí em cima, ok, os teus gatos, como é que estão os teus gatos, estão bem, ah, ok, olha, quando viés cá abaixo, temos de ir não sei onde, para comprar, é pá, foda-se, está tão vivo, está tão bom, que eu gostava muito que a minha velhice, se aproximasse daquilo que é a velhice do meu avô, mas como é o aniversário do meu avô, a Micaela, estava de folga nesse domingo, ou seja, eu desci numa quinta, ela desceu no domingo, que foi o dia do almoço de família, então ela desce no domingo de manhã, tipo às sete e meia da manhã, o caralho, pá, almoçámos com a minha família, e para depois irmos, voltarmos para casa, ou seja, voltamos os dois de camioneta, é pá, isso estava-me a fazer tanta confusão, porque eu estava tipo, foda-se, parece que estamos aí, é pá, eu peço desculpa se isto vai ofender alguém, mas tive aquele, aquela imagem do bimbo, nos anos 60, mas para a aldeia, e os autocarros a chegar a chouriços, e o caralho, isto era a minha visão, é pá, que atrasado mental que eu sou, bancos super confortáveis, pá, eu estava a esperar daqueles bancos de autocarros, tipo, sei lá, os da Carris, ou não sei se como é que são os da, S, C, T, P, S, P, S, P, S, C, P, S, C, P, S, C, T, P, T, S, P, T, S, P, a do Porto, pá, não sei, mano, aqueles autocarros, pá, eu quando ia nas viagens, nas visitas de estudo, um autocarro meio merda, meio merda, chega ali, puto, há almofadas na cabeça, banca em pé, ou é confortável, e eu tipo, foda-se, que incrível, então, afinal, viagem para cima, que foi de autocarro, foi muito fixe, fez-se muito bem, qual é que é a merda, chegamos a campanhã, tivemos de trocar para outro autocarro, para vir para o povo, também, se não tivéssemos feito isso, tivéssemos vindo de comboio, tínhamos de descer em campanhã, e depois apanhar o metro, por isso, fez-se, fez-se estupidamente bem, de autocarro, mas era uma merda, que me estava a chatear, assim, foda-se, agora vou de autocarro, e não tenho carro, em Lisboa ainda andei com, com um dos carros da minha mãe, ela investiu-me um carro dela, e então, bom, safou-me minimamente, mas foi, e foi estressante, e depois, quando já estava a acontecer, quando já estava na viagem, fez-se na boa, tipo, vim a falar com ela, ou vim a ver um, o que é que eu estive a ver? Eu vi qualquer merda, eu já não lembro o que é que eu vi, mas eu sei que eu vi, vi o quê? Foda-se, olha, não me lembro, eu acho que vi um Last Week Tonight, no autocarro, joguei um bocado de Pokémon, pá, fez-se bem, fez-se bem, eu estava à espera que fosse muito menos confortável, é claro que também fui confortável, lá está, a pessoa que está ao meu lado, é a minha namorada, por exemplo, porquê que eu comprei em primeira classe, quando fui para Lisboa, que é para ter um lugar singular, ou seja, eu não tinha ninguém ao meu lado, faz-me muita confusão, eu vim gostar de pessoas que eu não conheço, e então, eu comprei esse lugar, que só há na primeira classe, acho que há uns na segunda classe, mas, mano, para encontrar-se isso é o fim do mundo, e então consegui encontrar aquele, e foi, claro, se não houvesse, olha, eu vivo com pessoas ao lado, porque tinha trabalho, mas pronto, e então, como vim com ela, também foi mais fácil, se calhar se viesse ao lado de uma pessoa, que eu não conheço, já não gostava tanto, mas, mas fez-se bem, e acho que, se eu, imagina, eu tenho muito poucos arrependimentos, na minha vida, e, e eu gosto muito disso, gosto de, não é de me arrepender do que, do que eu faço, às vezes eu faço merdas, e digo, não devia ter dito, não devia ter feito, não devia ter ido, ok, quando eu digo arrependimentos, é aquelas merdas, até me faz alguma confusão, a malta, quando já chega a uma certa idade, e diz, eu gostava de ter aproveitado mais, eu gostava de ter feito mais, é tipo, não, eu por acaso, gosto de tudo o que eu faço, não estou a dizer que isso não vai mudar, mas, lá está, eu não me consigo sentir culpado, se eu tiver uma hora, a jogar no telemóvel, a malta que diz, foi que tive aquilo uma hora, não vires nada, é tipo, mano, se tiveste uma hora a fazer isso, é porque tu estava a saber bem, foda-se, date, ao luxo, de ser feliz, com pequenas merdas, foda-se, e então, eu não tenho nada dessas merdas, opa, não gostava nada, eu preferia que em todos os tempos que passei, a jogar, tivesse estado a ler, ah, mano, e se tivesse estado a ler, eu preferia estar a pintar, e se tivesse estado a pintar, eu preferia estar na rua, ah, mano, vais estar sempre a meter defeitos, se quiseres, ok? Então, eu não tenho muitos arrependimentos disso, o único, talvez, que eu tenha é, eu não, e, puxa, isto vai soar muito a mal, eu não aproveitei muito quando estava solteiro, para fazer certas merdas, que agora, com a namorada, eu não quero fazer, ou seja, não é, eu nunca tive esta conversa com a Miquela, não é que, eu não gosto de passear com ela, nós temos é vidas muito diferentes, ou seja, eu não posso, com a mesma facilidade, com ela, ou sem, meter-me no autocarro, e ver um sítio qualquer e voltar, ou meter-me no autocarro e ver um sítio qualquer e voltar, ok? E eu acho que, se eu estivesse solteiro há uns anos atrás, eu era gajo de, olha, agora vou experimentar e vou, vou ali a faro e volto, vou não sei aonde e volto, um amigo meu de há muitos anos, o Dani, Daniel Coelho, meu puto, Dani Rabbit, o gajo, é latino, o gajo, acho que foi o pai dele, que uma vez estava com um amigo e disse, pá, vamos jantar, e foi um jantar ao Algarve e voltava, do Lisboa, para o Algarve e voltava, eu acho que foi eu que me contou esta história, e eu gosto muito dessa cena, pá, vamos e não sei o que, não sei o que mais, com a Miquel, muitas vezes ela até quer, e eu fico tipo, oh mano, tu vais ficar estupidamente cansada, quando foi a Lisboa ter com a minha família, ela na segunda-feira, não sei se foi nessa segunda que ela foi trabalhar, ou se foi trabalhar na TV, já não recordo, mas tinha que estar a trabalhar no dia anterior, eu fico sempre tipo, oh mano, tu vais te cansar como ao caralho, estás a ver? E eu acho que tem de haver sempre um certo conforto, ou pelo menos eu quero que haja um certo conforto para ela, imagina que a gente metia na cabeça, olha, vamos passar um fim de semana à Barcelona, ok, qual é que é o voo mais barato? É este, ok, qual é que é o autocarro mais barato? É este, qual é que é o não sei o que mais barato? É este, ok, consigo levar duas t-shirts, um par de calças a mais, meias boxers, bora, está feito, não preciso de mais nada, estás a ver? Eu não quero submeter minha namorada a isso, porque eu sei que ela gosta de levar a maquilagem dela, ela gosta de levar o secador de cabelo dela, ela gosta disso, gosta daquilo, e é tipo, ok, isso é uma série de problemáticas que para mim falam mais alto do que a minha vontade do simplesmente ir um dia e voltar no outro, ok, e então eu não estou para isso, não estou para pagar mais para a mala do porão, por exemplo, então não vou, atenção, não estou a dizer que isto é um deal breaker, porque não é, de forma nenhuma, mas é uma verdade, é, eu acho que eu conseguiria fazer isto porque eu até vivo bem, se eu meter-me na cabeça, se eu já estiver predisposto, e a merda é essa, se eu estiver predisposto, eu vivo bem com a falta de conforto, agora, se eu não estou à espera e tu do nada me metes num sítio de merda, aí eu vou ficar fodido, se eu não tiver muita preparação, vou ficar muito chateado, e então eu acho que essa foi a cena que, é a única cena que eu me arrependo, é, naquela altura em que eu estive solteiro, eu não ter tido o desbloqueio de poder fazer, porque hoje em dia, eu sei que posso, mas opto por não, na altura eu não tinha-se desbloqueio, eu não via como uma possibilidade, talvez porque eu fui educado de uma maneira em que a minha mãe não bebe café fora de casa, porque, e eu ainda sou do tempo, em que um café era 60 cêntimos, imagina, era caro, estás a ver o nível, era caro, eu quando digo, uma vez eu disse à minha mãe que paguei, eu acho que foi, onde é que foi? Acho que foi nos Meninos do Rio, eu paguei 4 euros por um café duplo, porque cada café era 2 euros, eu pedi um duplo, eu paguei 4, faz todo sentido, diz, perdi um café duplo, um copo com gelo, 4 euros, e aí a minha mãe ia morrendo, minha mãe, aliás, eu de vez em quando, eu divirto-me a dizer à minha mãe quanto é que eu pago em certas merdas, e é merdas disto, atenção, é merdas de 4 euros, 5 euros, não sei o quê, que é para ela ficar tipo, ai meu Deus, e eu fico só tipo, oh man, pá, não faz sentido, uma cena é dizer-te assim, olha, fodi, olha, no carro, mil paus, no arranjo do carro, foda-se, é bom que tu fiques tipo, caralho, mil paus, eu ia, desculpe, apaguei mil paus e vim embora, pronto, ou o quê, agora quando eu digo, pá, gastei 2 euros no café, 3 euros no café, podes dizer, é pá, é caro, mas não pode ser um escândalo, mas a minha mãe faz um escândalo, então eu divirto-me a dizer-lhe os preços, mas eu venho daí, eu venho do, não gastar, trabalho a ir para a roupa branca suja, com muita facilidade, pá, usa antes outras cores, eu só comecei a comprar roupa branca, agora, já em adulto, e a minha mãe odeia, ela vê-me de roupa branca e diz, epá, isso dá tanto trabalho a lavar, ela não me lava a roupa há anos, e aí nasci quando me vê, ah, isso dá tanto trabalho a lavar, eu sei, eu sei, mas a gente tem máquina e o caralho, tem calma, e se se estragar, imagina que este casaco de 50, olha, foda-se, imagina que este casaco de 50 euros, pá, está mesmo sujo, eu pago 5 euros para o lavar fora, ah, eu lavar fora, tu deve ser rico, opá, é tão engraçado, mas pronto, ou seja, como eu venho daí, eu não tinha a cena do, epá, eu posso gastar 50 euros para ir a algum lado, eu posso gastar 100 euros para ir a algum lado, eu acho que só fiz isso uma vez, fui na primeira Comic Con, eu vim sozinho ao Norte, e foi a única, estás a ver, depois daí, fechei-me muito, pá, lá está no conforto, dia a dia, então, esse talvez tenha, tenha sido o problema, que é, eu quando vim à Comic Con, é para um evento, eu vim para a Comic Con, e eu se calhar devia ter tido o desenvolvimento, dizer, foda-se, eu posso ir passar um dia ali, posso ir passar dois dias ali, posso ir passar dois dias aqui, olha, pá, porquê que não vamos os quatro, dividimos, não sei o que, dá 50 euros a cada um, e vamos àquele sítio onde nunca fomos, hoje em dia, opto por fazer isso, com a minha namorada, porque acho que é mais fixe, não estou a dizer que não o faço com amigos, mas podendo fazer, preferencialmente, vou primeiro com ela, e depois vou com os meus amigos, para ver essa divisão, por exemplo, eu ainda gostava muito de ver uma noite, comer o El Golfo, que é o Comedy Club de Madrid, com três ou quatro humoristas, arrancamos aqui, vamos a Madrid, traduzir o texto para espanhol, e o caralho, aquela vida, eu acho que eu já agradeço esta merda, não tenho vontade nenhuma de atuar lá fora, mas fazer uma palhaçada destas já ia agir, porque já lá fui com ela, estás a ver, e então, é claro, cá há sítios onde eu vou, sem ela, tem de acontecer, por exemplo, ela nunca foi à Bélgica, eu agora em outubro vou atuar à Bélgica, eu e o Rocha, eu não vou agora marcar à pressa uma viagem com ela para a Bélgica, para ir lá com ela, antes de ir com outra pessoa, também não é isso, ok? O que eu estou a dizer é, tipo, hoje em dia serve para planear, eu prefiro planear com ela, do que, e planear com o conforto que eu quero, do que o mochilão, vamos pegar na mochila e vamos, é pá, já não estou para isso, acho que quando podia estar, não estive, e esse, lá está, é o único arrependimento, tirando isso, muito, muito pouca coisa, eu mudaria, pá, mudaria, claro, sei lá, merdas que eu sei que se eu tivesse agido antes, tinha feito a diferença, isso sim, e isso sem dúvida, agora, pá, permitir, que se instale dúvidas, do que eu devia ter feito, ou não sei o que é isso, isso não, estou muito à vontade, digamos assim, com a maioria do tempo que eu passo, a fazer as minhas merdas, e às vezes, atenção, às vezes é bem merda, eu sei, às vezes eu estou a ver uma série, que eu sei que é uma merda, estou a ver um filme, que eu sei que é uma merda, estou a jogar um jogo, que eu sei que é uma merda, eu sei, eu não preciso que me digam, eu sei, mas pá, está-me a saber bem naquele momento, é um bocado o fast food emocional, estás a ver, é tipo, isto vai-me dar uma dose daquilo que eu preciso para me sentir bem, pronto, é pá, mas isso também é meio inútil, que se foda, que se foda, ok, eu quero é sentir-me bem, e felizmente tenho estado a trabalhar para isso, olha, uma coisa que me ajudou foi, quando eu fui à psicóloga, agora já tenho resposta, lembram-se de eu vos ter dito, quando fui, fiz uns exames, para saber como é que está a nível de atenção, o meu déficit de atenção, hiperatividade e o que é dessas, conclusão, aparentemente, este que vos fala, tem uma atenção que não é assim tão baixa, ok, porém, porém, quando são feitos outros testes adjacentes, é notado que existe ali um coeficiente intelectual mais elevado, ou seja, o meu QI não é, não sou sobre a produtagem de nada que se pareça, eu acho, é pá, eu espero não vos estar a dizer nenhum disparate, eu acho que foram estes os valores que eu ouvi, se tiverem errados, eu peço imensa desculpa, eu tenho má memória, mas eu acho que, imagina a média de QI é 100, ok, a partir dos 135, se não me engano, já entras ali na cena de sobre dotado e o caralho, se não me engano, se não me engano, e o meu é 117, ou seja, está acima da média, olha, está entre o, está acima da média e estás a meio caminho de ser sobre dotado, mas ainda estou longe para acabar de ser sobre dotado, então não o sou, não o sou, como é óbvio, mas pronto, o que é que acontece, o meu nível de atenção não é baixo, mas como o QI está um bocadinho acima, essa diferença é o que faz com que eu tenha déficit de atenção, ou seja, porque o déficit é a minha atenção ser inferior, então o que é que pode acontecer muitas vezes, é desinteresse, é um, ainda há bocado, eu já tinha escrito o guião do vídeo do Patreon, já tinha escrito as cenas que eu queria falar aqui neste episódio do podcast, e em vez de gravar, sabem o que é que eu estive a fazer? Estive a desmontar o caralho de um relógio que veio sem pilha, porque é que eu estive a desmontar o caralho do relógio que veio sem pilha? Porque sou estúpido, ou então porque o meu cérebro não disse, ó mano, já escreveste os guiões, já percebemos que tem graça, agora porque é que não desmontas este relógio que não sabes como é que se faz? Bom, desmontei o relógio, tenho pilha, não, então para que é que o desmontei? Porque sou um burro do caralho, agora tenho o relógio, a tampa, e 4 parafusos minúsculos, pousados na tampa de um taparoeira, taparoeira que fechou, não sei se vocês viram, a taparoeira foi com o caralho, da altura, ganharam o nome da marca, não é? Aquelas caixas que nós usamos para guardar comida, aqueles recipientes de plástico, a malta diz taparoeira, porque existe uma empresa muito boa a fazer aquilo que é a taparoeira, e a taparoeira é tão boa, opá, esta merda é quase poética, é tão boa, que há malta que comprou taparoeira já há 20 anos, mesmo da marca, e aquilo é merda e ainda está boa, então porque é que aquilo foi com o caralho? Porque o produto é tão bom, que os teus compradores não voltam, porque há um limite, já imaginaste esta merda, há um limite para o número de taparoeiras que cada pessoa pode comprar, não voltam, e esse pode ter sido um dos pontos, não estou a dizer que foi só este, atenção, certamente que houve outras influências, o facto de também ser um produto caro, e a malta optar por opções mais baratas, atenção, o que eu estou a dizer é, quem compra, compra um, foda-se isto nunca se estraga, está feito, imagina, imagina, olha, há bocado eu estava a dizer como o carro se fodeu, imagina que os carros eram igual, gastavas muito, tinhas um carro que nunca a variava e nunca a trocavas, mano, o mercado automóvel ia com o caralho, porque é tipo, eu já comprei o meu, agora tenho o meu e nunca mais troco, ia acontecer, aliás, eu ia dizer que ia acontecer como acontece nas casas, não, porque até nas casas tu trocas de casa, compras casa, vendes casa e etc, imagina, tu compras um produto, e dizes daqui para a frente, é isto, não preciso mais, ou seja, eles eram tão bons, que um dos pontos para terem se encontrado naquela encruzilhada, onde possivelmente têm de fechar, é o facto mesmo dos produtos serem tão bons, que ninguém tem necessidade de comprar mais, foda-se, ou seja, e esta é aquela que eu quero que seja a mensagem final deste episódio, sejam bons, mas não tão bons ao ponto de falirem, tá? Então vá, malta, má logo, má logo, má logo, má logo.